No entanto, o foco do Imortal está dividido. O clube precisa continuar acumulando pontos no Campeonato Brasileiro para subir na tabela de classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Mas antes da notícia, eu quero te convidar a se juntar ao nosso time de mais de 25 mil inscritos. É só curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no Maior do Sul. Tamo junto! Enquanto disputa os jogos contra o Fluminense na Libertadores, o time dirigido pelo técnico Renato enfrentará o Bahia pelo torneio nacional. De acordo com o planejamento, o tricolor deve poupar jogadores para essa partida. A expectativa é de que o time reserva seja escalado para o confronto contra o tricolor baiano, que ocorrerá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Giacone, conforme apurou informações do portal da GZH. Além disso, o time pode ter algumas novidades em campo. Os reforços Aravena e Matias Arezzo podem ter mais oportunidades no Brasileirão. Nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, a estratégia de Renato provou ser eficaz. Com uma equipe reserva, o tricolor conquistou vitórias fora de casa contra o Atlético Paranaense e Cuiabá. O técnico Renato expressou sua irritação durante a coletiva de imprensa quando questionado sobre a performance do time na vitória sobre o Fluminense, ressaltando que o mais importante é o triunfo. O Grêmio deu um passo importante